Ok, pessoal, estou aqui visitando o Abrigo Coração do Pai, vendo aqui em loco a estrutura, conhecendo o projeto, e a gente vai estar conversando com os responsáveis aqui do Abrigo, com certeza faz um trabalho belíssimo. A gente vai estar conferindo de perto os projetos aqui do Abrigo do Pai, tá bom? Um abraço! Legenda Adriana Zanotto